A todo momento, novas demonstrações de devoção à santa, corações silenciosas, reverências, gente que faz questão de vir todos os anos, agradecer pelas graças alcançadas. Representa Nossa Senhora, aparecida, abençoando todos nós do Brasil, todos nós e as crianças do mundo inteiro. Representa principalmente a fé e a gratidão em Nossa Senhora Aparecida, principalmente pelo dom da vida, num momento tão difícil de pandemia, de restrições, então só o fato de agradecer pelo dom da vida já é um grande presente. A relação do brasileiro com a santa padroeira é antiga. A devoção à Nossa Senhora Aparecida começou em 1717, quando pescadores resgataram a imagem da santa em um rio no interior de São Paulo, mas ela só foi reconhecida como padroeira do Brasil bem depois, em 1929. Como igreja que nós somos, nós acolhemos Maria como nossa mãe, e é daí então que nasce esse carinho, esse amor, esse respeito e essa devoção à Nossa Senhora. E graças a Deus que mais tarde ela apareceu para nós, apareceu para nós nas águas do Rio Paraíba. Foram várias missas durante a programação, momento esperado por Márcia, uma tradição que vem de família. Todos os anos a minha neta se veste de Nossa Senhora, fica lá na porta aguardando a procissão, hoje a carreata. Nós prestamos essa homenagem, porque nós já recebemos muitas graças por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Que proteja os cristãos, Maria, Virgem, Somos teus filhos e somos irmãos.